salmos capítulo 74 porque nos rejeitas ó deus para sempre porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto lembra-te da tua congregação lembra-te da tua congregação ó senhor que adquiriste desde a antiguidade que remiste para ser a tribo da tua herança lembra-te do monte cião no qual tens habitado dirige os teus passos para as as perpétuas ruínas tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário os teus adversários bramo no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos perece-se com os que brangem machado no espesso das florestas e agora a todos estes lavores de entalhe quebram também com os machados e os martelos deitam o fogo até o santuário profondam assando a até o chão a morada do teu nome disseram no seu coração acabamos com eles de uma vez queimaram todos os lugares santos de deus na terra já não vamos os nossos símbolos já não há profeta nem entre nós que saiba até quando até quando ó deus o adversário nos afrontará acaso blasfemará o inimigo inocentemente a teu nome porque porque retraz a mão sim a tua destra e as conversas no teu seio ora deus meu rei é desde a antiguidade ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra tu com teu poder dividiste o mar esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos tu despedaços a cabeça dos crocodilos e o deste o alimento as alimárias do deserto tu abriste fontes de ribeiros secastes rios secastes rios caldulosos teu é o dia tua também a noite a luz e o sol tu os formastes fixastes os confins da terra verão e inverno tu fizestes lembra-te disto ó inimigo tem um trajado ao senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome não entregues a rapina a vida de tua ave nem te esqueças perpetualmente da vida dos teus aflitos considera a tua aliança pois os lugares os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência não fiquem envergonhados o oprimido ouve o teu nome ó aflito e o necessitado levanta-te ó deus pleiteia a tua própria causa lembra-te de um como o ímpio te afronta todos os dias não te esqueças da gritaria dos teus inimigos do sempre crescente tumulto dos teus adversários e temidos e temidos e temidos e c grounder Obrigado.